e e você quando você recebeu essa notícia estava na onde estava lá no rio também estava com ele estava no rio tava tava mas foi fazer show tá ligado aí tipo sem entender mano foi um bagulho muito como que eu posso muito rápido ligado mas você faz nós foi puxou aí papo da hora fizemos show cantei com ele lá último bairro que nós fizemos aí cheguei do show tá ligado mano foi pro meu quarto mas cada um é para o seu quarto né nessa pk tinha me dado um salve salve pk o pk tinha me dado um salve dela é e cola mano não grava que tem um estúdio lá na casa dele também fazer uma nossa pá né mano falei pra ele não demorou é isso mesmo só tinha tipo eu e bk nós não nos falava muito tá ligado assim eu vei cá você não se falava nos falava muito tá ligado antes podia acontecer os bagulho porque a vida nós já não se falava tá antes de tudo você já não era que não tinha muito sintonia mas nós conversava o básico teve uma época que nós não chegou até morar junto tá ligado uma época eu e o gabis aí tipo por várias infantilidade vários bagulho tá ligado eu não pá tá ligado fui seguir meu caminho gado já veio também morar comigo tá ligado pode ver aí firmei nós tipo já não se falava muito aí essa eu cheguei e decido que eu falei vou lá buscar um baseado para nós e fumando né mano até o lá o pk que é daqui uns 15 minutos daqui né mano falou demorou nessa que eu desci com baseado louco tava lá no carro falava não foi mais não vou ficar aqui mesmo vou chamar a bebê vou ficar aqui no meu quarto que começou da risada lixe tá chapando olá lixe começou-se tem que parar com esses bagulho mano ele queria que você falasse normal e ele sempre chegue muito chucrão bruninho você quer ficar indo lá em cima do que é que todo mundo tá louco cara até comigo se nós briguei todo dia o dia dia inteiro mano e para a calma mano porque eu era sempre eu sei que você já vai chucrar o velho ligava pelo ano ele nos bagulho tá ligado às vezes tá tipo o bagulho de trampo mesmo tá ligado o que é dá atenção aí parça o bagulho achando que a vida é brincadeira que eu tô brincando de funk bagulho não tem que marchar nas caminhadas na seriedade parça não pode brincar de funk os outros vai ver de fora fala esses aí tá brincando de funk aí para ver no que dá tem que ser sério no bagulho aí firmeza não nasce desse pá não que isso aí eu subi de volta os caras pela pk vai tirou uma onda aí quando voltou tá dormindo a acordeira umas três horas umas três e pouca negação o gabis também tá ligando para o gabis e gastar na onde ele foi mantou descendo então já me espera aí não que eu vou descer junto com sei que eu não sei qual que é o que os cara tá que tinha dois quiosques na frente um do lado direito do lado esquerdo né que é distante não sabia qual que era esse qualquer aqui falei mano vamos lá gabis que ela já sabia aí fui lá pá começando a fumar os base a tomar as doses para o filhote estava como felizão cara e seria o bruninho duas mil pessoas para ver nós mano que olha o show dele no rio é um rio caralho bagulho você viu todo mundo cantando giro dos artistas é tiro de roly para cá é tiro de roly para lá o bagulho tá louco filhote e pá e nós no animal resenha tá ligado aí fui mesmo eu falei para ele aí que é vi aí tomar me ligou foi bruninho como comer um bagulho pá né mano chamou o que vai para nós comer um bagulho não sabe na deulani para o lado não foi dormir né mano vou dar um sabe não quero ver que é que é que vem com meu bagulho não quero comer nada não tá tô suave aqui mas mas baseado tomar cervejinha aqui suave pá né mano eu vou comer mano vou trazer um bagulho para vocês então aí você leva lá para deulani lá mano aí falou não é isso mesmo e nessa o pombal desceu para nós começamos trocar as idéias sabe uns maluco uns cara tipo que troca pagode no meio da do calçadão tá ligado nós de um vento para os caras que ela começou a tocar várias músicas lá para nós pá falei para mim vou lá comer vou trazer o bagulho espera aí aí nessa eu fui comer a fui tipo mano era um bagulho que era seis minutos era três que eu acho que mais para frente tá ligado que nós foi aí ficou mais só que eu fui de como quando eu saí tava mó sol só que tipo sabe quando a final de tarde já quando o pombal desceu já era o que umas quatro e pouca o bagulho já tava mostro só uma tá pra eu falei mano vamos né aí fui pá de bermudinha chegou lá comecei a comer um pouquinho já deu mó frio mano falei vamos embora mano leva essas porções esses bagulho para nós comer lá no hotel lá já dá um chão chamou madruga lá de olhando lá nós come lá mesmo e tá suave já vou pôr uma blusa cê é louco mó friaca mano a pomba falou mano eu falei que eu já deixei que tinha levado nós aqui o que deixava sempre um alguém alguma pessoa cuidando de mim tá ligado tá ligado o jadeiro o max tá ligado já deixa me levado eu já ele tava com você é ele tinha me levado tá ligado eu falei mano já chama o Uber que é até eu já devia e não assim cuidando de você mano não tem como que eu no Rio de Janeiro mesmo sozinho eu achava que eu não que ninguém me conhecia mas eu cheguei no Rio de Janeiro é um monte de gente correndo atrás de mim querendo tirar foto tá ligado geral cantor é porque o público lá é mais caloroso do que aqui aqui as pessoas ver tipo tá acostumado tá vendo então o pai aí tá firmão tirar foto lá não as pessoas já vem correndo em cima né qual é qual é qual é já abraçando mesmo se fala cara é bagulho louco então sempre eu quero deixar alguém comigo tá ligado aí eu já falei não vou ligar para o Jardim não chama o Uber ao bem costou pá mas foi embora aí os moleque tava no quiosque que porque tinha uma conta lá para pagar lá no quiosque lá né mano falei mano mas eu cheguei antes de ir para o quiosque eu subi lá em cima que eu pensei que eu tava lá né com o pessoal subi lá na delana e falei mano aqui o bagulho pra vocês comer aqui cadê o que é velho poxa não sei não tá com vocês falei ah mano acho que ele deve tá lá fumando com os moleque vou descer ali pá né mano aí deixei os bagulho lá pra eles comer lá né mano e o pombal desceu ela ficou lá com a mulher do pombal lá mas desceu pra pagar a conta e perguntar não acho que era o quarto que os moleque tava né mano pra dar um salve né mano pra falar né que que nós já tinha chegado com a comida para ele comer para ficar firmão aí fomos lá pagar a conta pá tamo lá perguntando nessa o VK já desceu correndo atravessou a rua correndo com a mão na cabeça mano nessa hora tava tu e o outro produtor dele o que no quiosque é estava voltando do quiosque no caso eu tinha ido pagar a conta tá ligado no quiosque aí o pombal aí que porque tipo no caso os moleque não podia ter saído do quiosque por causa que né você não sente sem pagar a caminhada aí ficou lá o gabis o dana e o max que é o segurança tá ligado ficou lá cuidando do gabis e do dana tá ligado ficou os três lá aí eu fui paguei a caminhada e perguntei onde ele tava tá ligado nessa o VK já veio correndo tipo ele falou três barras o Kevin pulou o Kevin se jogou o Kevin caiu só que tipo na hora eu nem só tento ajudar o cara o moleque tá ligado eu que eu tava acontecendo tá ligado correndo lá na hora que nós viu ele já subiu falei avisar de Eulani tá ligado já falei mano nem desce que o bagulho tá feio mas você quiser né mano tá ligado aí nós já tava querendo chamar as ambulâncias mandando subir os carros para os bagulho tá ligado bagulho mano sei na fé que eu vi ali tá ligado foi tudo muito rápido muito muito rápido tipo porque eu saí de perto dele era umas 10 para 5 tipo umas 10 para 5 5 e 40 e pouco assim eu fui comer quando eu voltei já era seis e pouco seis horas tá ligado que não ficou nem 15 minutos lá no bagulho tá ligado jogo rápido mesmo jogo rápido porque nós foi comer o bagulho tava frio tá ligado nós pediu para levar tá ligado nós voltou hoje os cara já tinha chamado ele para pagando aiada porque tipo como os caras não também não tinha um vento tá ligado para né mano ficar pagando isso pagando aquilo para os outros então vai tomar sim cara tipo os caras estavam lá para curtir né você tava lá como artista mesmo né tá ligado você foi para cantar e cantar tá ligado aí firmeza não nasce mano tipo acontecer as parada aí e tipo o a briga de tudo no começo foi porque porque foi a van né mano e eu fui com o carro tá ligado eu fui com o carro porque eu já eu já fui com o carro já tinha alugado meu quarto sozinho tá ligado tava de boa lá como outro produto tá ligado porque sua música tá tocando era uma participação sua era mais importante né eu tava tranquilo lá tá ligado no quarto aí nessa que ao quando a van quando acabou o baile a van embora umas 11 horas meio-dia né vai embora né quando quando a van é depois do café vai embora tá ligado quando ela foi para embora então tipo uma tomática era o que que quem viu na van é para ir na van tá ligado então tipo os caras e os cara ficam enchendo sai aí começou a briga porque os cara né a van embora os cara queria ficar e tipo que já já ia pagar outro quarto para os cara ficar e os pessoal já não achava justo já começou a falar nem o bruninho que pá não tá que já era as caminhadas para você não tá pedindo os bagulhos eu sozinho tá ligado você está querendo pá aí começou um vulca ali ele brigou com os pessoal paus pessoal subiu ele voltou para tomar uma tá ligado tá ligado tanto que ele falou para mim mano eu errei mesmo tá ligado cuzão pá não deveria ficar discutindo cadê o lani não os cara também tem um louco mais tá ligado eu não sou filhote não mano ela tem que falar os bagulho para mim porque quando tiver só eu e ela mano ela quer falar os bagulho para mim tipo na frente dos caras tá ligado ela chamava atenção é tá ligado aí ele não quer falar na frente dos caras é louco pá às vezes era para ver se os caras se ligavam quando é se tocava eu já tô até ligado porque quando é assim não se tocou isso que foi quando é assim era era para os caras para ser o que a vitória do ar e tipo começo de tudo como antes de ir para o rio mano você viu tava radiando né falei assim para ele falei gabi ou o que é porque que eu porque que a maldade eu quis que gera as caminhadas para você eu tô indo não tô te pedindo nada tô gastando com meu dinheiro com meus bagulho os cara vai no na na gozolande pai falou não não os cara só vai pegar a carona na van que os cara vai ficar lá na casa do amigo deles e pá né mano tá confundindo em paz caminhada foi não é isso mesmo então tá bom que vai ficar porque ele já sabia que eu ia clicar tá ligado e já falar que esse cara vai ficar aqui tio que também sendo louco tá ligado aí não os cara vai ficar porque pai quando chegou lá né nada disso cara já ficou no quarto aí na hora de ir embora os cara já não foi embora já pique pericou já para alugar o quarto para ficar de novo tá ligado no outro dia tá ligado parça falou porque vai embora de busão de avião de alguma fita tá ligado aí o bagulho é louco porque o bagulho é tão louco que tá aí uma coisa gera outra né mano tipo se tivesse ido feito o trampo avança aí no meio-dia né mano é muita coisa que a gente não sabe porque é deus que sabe das coisas todas as coisas mas mas que uma coisa acaba puxando a outra puxa mano porque se tivesse feito só o que foi combinado né e tanto que antes dessa caminhada aí tipo eu quero tava lá em cima tá ligado que o que ele subiu né mano onde o pessoal chamou ele para pagar mais uma diária foi não acho que eles começou o perreco lá tá ligado entendi espero que umas meio-dia né na hora que ele chegou do pk né hora aí né porque é meio-dia vencer o a diária do hotel ao check-out a gente fez um check-in aí foi nessa daqui os carros não quer ficar mais e tal é foda aí o Kevin paisão que eu já tô ligado falando que ele é paisão mesmo já deve ter falado não deixa os moleque aí então pagar tá suado e aí como se nos perreca aí aconteceu o que aconteceu e na hora que você estava lá é muito chato de falar mas é o que eu falei para ele mano cada Deus sabe de todas as coisas né mano a gente poderia ter evitado talvez poderia ter evitado sim mas só deus para Deus que sabe dessas coisas a gente não espera né mano é uma coisa é um segundo e aconteceu descuido uma descuidão descuido e você na hora que tipo de verdade mesmo no papo reto os cara mesmo tava esperando pique e nós pique sair de pé porque mano muitas vezes as vezes tipo que ele tava com a mina lá às vezes arrastar alguma dúvida falava o Kevin achar plano tio ele escutava nós tá ligado então ele piquei no ele não ele ó você vê que antes disso cuzão quando eu desci para pra patrombar o Kevin eu vi que ela tava com a mina lá no outro guarda-sol tá ligado conversando pá nessa o que ele já vem aí que é chega que é pabulo no salseiro venho pá aí eu olhei para a cara dele falei eu salseiro que tio tá moscando tá ligado aí o que é pegou e começou a rir apontando para a cara dele ó tá moscando tá emocionado mesmo eu falei vai ficar nessa de salseiro aí a deulano vai vai ficar lá vendo lá de cima lá ela vai atacar o celular dela lá em você lá será depois que ela vai fazer vai viajar para o país lá você vai ficar ainda atrás dela lá mas tem que pegar passagem atrás dela que ela vai ficar brigando com você não que ela tem dinheiro ela viaja amigo de verdade fala eu falei para ele tá ligado aí ele pegou começou a rir falar é mesmo né cuzão fui lá e dubai lá atrás da deulano sozinho não sabia nem falar oi fui sozinho lá trombeu os pessoal lá já e pai fui atrás dela casei lá no méxico e vou me arrastar aqui é tá moscando os cara é mesmo pá aí não de nós que já começou a jogar um fute mesa pata ligado aí foi na onde pique aí os chegou os pagodeiros lá pá fui buscar uns bagulho sai de perto deles cara já tá ligado porque é um parceiro meu e a próxima gente é louco vai arrastar a mulher aqui como sua mulher tá aí cara no mesmo hotel você é louco no mesmo hotel cara e outro quarto só mais para lá embaixo tá louco mas é que eu tô falando mas é só Deus para julgar e como que tá assim que depois de estudar e vocês não se falaram mais nem trombaram mais eu já não falava com ele já não falava mesmo já não falava com ele antes né mano agora eu nem quero nem saber também mano cada um na sua cada um na sua